Jogo tudo de uma vez Jogo tudo de uma vez Sem saber quem vai ficar Eu sinto de outra vez Sem saber onde vai dar Eu sinto que vou ganhar Com tudo isto a jogar Sem tentar tudo perder Como é que tu vais fazer? Penso que não sou eu 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 Não sou eu Senti-me quase a perder Aquilo que tinhas para ganhar Mas eu não queria ver O que estava a acontecer Foi-me deixando estar Sem nada a querer fazer Custa-me acreditar Que desta não vais vencer Mas sinto que não sou eu 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 Não sou eu Tudo de uma vez Deixa de ser Tudo de uma vez Deixa de insistir Continua-te a insistir A jogar com os olhos desejos